Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui novamente no cemitério do Morumbi. Nós viemos visitar o túmulo de um brasileiro muito importante que nos deixou em 2014. Foi um empresário político muito importante do Brasil, chamado Antônio Hermílio de Moraes. Nasceu em 4 de junho de 1928 e faleceu em 24 de agosto de 2014. E ele está aqui, está enterrado aqui. Antônio Hermílio foi presidente do conselho da Votorantim, uma das maiores fábricas de cimento e alumínio do mundo. E uma empresa brasileira, nacional. Felizmente ele ficou muito debilitado depois da morte do filho dele. E acho que o filho dele morreu de câncer pouco antes dele. Não sei se está por aqui, não sei se está nessa área. Podem ver que está muito bem tratado aqui a região, o local. Colocaram umas plantas aqui. Olha que bonita essa planta. Não conheço Alberto Mendes, morreu em 2010. Aqui a família Rodrigues, morreu em 2010. Lugar muito bonito. Lugar de paz. Parece que tem uma rua aqui do lado. Tem um portão aqui. Mas mesmo assim é um lugar tranquilo. Opa, vou até aproveitar e beber uma água ali. E é isso aí pessoal. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho. Tá ok? E é isso aí. Estamos aí. Mais uma visita entregue. Fui. Tchau.